O candidato do Avante ao Senado pelo Amazonas, Chico Preto, começou a rodada de entrevista pelo programa Agora com Marcia Lasmar. Na saúde ele destacou que se eleito deve destinar recursos por meio de emendas para a abertura de mais um hospital universitário, além de articular outros investimentos para setores importantes. Segurança, saúde, desenvolvimento econômico. E eu me sinto, pela história que eu construí, me sinto preparado e quero ser o teu senador. Depois o candidato seguiu para mais 20 minutos de entrevista na Rádio Mais Brasil News Manaus com Samira Benoliel. Na segurança ele falou da criação de um projeto de lei que deve permitir a utilização de tropas do exército para combate ao tráfico de drogas. Com Chico Preto, o Grupo Norte encerra a rodada com candidatos ao Senado. Todas as entrevistas podem ser revistas no Facebook ou no canal do YouTube da TV Norte Amazonas.